Queres que eu te sugira uma bicicleta relativamente barata e boa para comprares? Bora daí! Roda Furada. As novidades do ciclismo. Com Diogo Horta. Outra vez. Mãe! Quer assim que me esteja? Eu sou o Diogo Horta. Este é o Roda Furada e hoje estás cá para um vídeo de sugestão de bicicleta. Sim, eu vou fazer alguns vídeos de sugestões de bicicletas, assim quando vir bicicletas que acho interessantes. Eu tenho pesquisado um pouco. Peço desculpa que a luz está aqui mesmo a bater num ponto dos meus óculos e a fazer algum reflexo. Bem, antes de passarmos para este vídeo, eu peço que tu deixes o like, que subscrevas o canal. Bora lá! Vamos chegar aos 200, não tarda nada, porque vocês estão a dar um apoio incrível. E eu quero que continuem a dar esse apoio incrível, porque eu quero-vos dar tudo aquilo que eu sei sobre ciclismo como conhecimento. E o canal vai ter novidades dentro em breve. Espero fazer um vídeo daqui a muito poucos dias a dar-vos uma grande novidade. Mas pronto. Agora vamos prosseguir para o vídeo e vamos falar da bicicleta que eu tenho para vos falar. Vamos falar de uma bicicleta Canyon, aquela marca que tem venda direta e consegue ter excelentes bicicletas a preços bem agradáveis, não é? Vou falar agora de uma Endurance 7. Sim, Endurance 7. É uma bicicleta que ela tem um quadro Canyon Endurance ALR. Ela é de alumínio 6061. O eixo dela é de 9 por 130 milímetros. E esta bicicleta é de travões no ar. Também há um modelo de travões de disco, mas esse eu trago para outro vídeo porque ela tem muito mais diferenças do que só o travão. Então eu quero trazer tudo. Falar de tudo numa e falar de tudo da outra. Vou-me puxar um bocadinho para a frente, apesar de estar a falar assim, eu estou também aqui a ler algumas informações que não as consegui decorar. É uma bicicleta que tem uma bicicleta Canyon F25 Carbon. É material de carbono, não é? A caixa de direção é 1 por 1 oitavo. O tamanho do eixo da forqueta é de 9 por 100 milímetros. E depois, vamos aqui falar da transmissão. A transmissão é uma transmissão Shimano 105 R7000, a GS, que é o desviador de trás, não é? Que ele tem 11 velocidades e um máximo de 34 dmp. Na frente, ele tem também o desviador do mesmo modelo, que é o 105 R700, com duas velocidades e um peso de 90 gramas. O desviador. Agora eu vou-vos dizer porque é que, para mim, vocês só me vão ver falar aqui basicamente de bicicletas com 105 ou mais. Para mim, tu nunca deves comprar nada abaixo do 105, porque 105 é compatível com o Dura Ace e com o Tegra. O que é que acontece? Tu, quando compras uma bicicleta com 105, tu compras basicamente a tecnologia do Dura Ace, mas com mais peso. O material é mais pesado, mas é a tecnologia que é usada no Dura Ace para desenvolver. Depois, passando essa parte à frente, nós temos uma K7, que é uma Shimano HG700, de 11 por 34 velocidades. O range dela também está entre os 11 e os 34, ou seja, o range, o mínimo, o prato mínimo da K7 é 11 dentes, o prato máximo é 34 e a K7 traz mesmo esse range. É uma K7, é Shimano 105 level K7. O crank da frente é o 105 R7000, desculpa. Ah, aqui depende do tamanho, percebi agora que depende do tamanho do quadro. Se é 52, 36, 50, 34 ou 53, 39. Aqui na geometria dos componentes, no caso do M, ele vai ter um espaçador em milímetros de 27,5, um avanço de 100 milímetros, vai ter um guiador de 42 milímetros de largura e um pedaleiro de 172,5. Ou seja, o pedaleiro é de 172,5 e o prato é um 52,36. Ok, ele é sempre 52,36, eu não percebo porque é que eles ali não falam de quais são os pratos e até me mandam voltar acima. Eu não tinha percebido, tinha pesquisado, tinha feito de zoom a imagem e tinha visto 52,36. E agora que estava a falar no vídeo é que eu percebi, peço desculpa. O espigão é sempre 27,2. O comprimento do espigão também vai sempre dar os 350 milímetros. A inserção máxima do espigão também é sempre 20, 207 milímetros. A inserção mínima do espigão é sempre 107 milímetros. E a roda é sempre uma 700, não é? Aí é sem grande dúvida. O pedaleiro é um Shimano BSA-BB-R60. Com depois uma corrente, uma Shimano CNHQ-601 de 11 velocidades. Os travões são travões no ar, como já tinha falado, do mesmo modelo. Ou seja, o grupo é todo ele 105, R7000. Portanto, vou parar de repetir, vou só dizer que os travões, a manete, as manetes, ambas, são desse modelo. A manete, as manetes, elas pesam 251 gramas cada uma. As rodas. São umas rodas que eu já tenho ouvido falar bastante e até acho que são interessantes. São umas Fulcrum Racing 900 DB. Elas têm uma largura. Elas têm uma largura. Elas têm um... O rim é de 22 milímetros. Ou seja, o ar é de baixo perfil. O pneu que ela traz logo de origem é um Continental Grand Prix SL 25 milímetros. Um pneu que pesa 245 gramas. Ou seja, o par é cerca de 500 gramas. 490 para ser mais exato. O cockpit dela, ou seja, o avanço que ela traz é um Canyon V15, em alumínio, com 31.8 milímetros de diâmetro, com 1.8 polegadas de diâmetro do head tube e um peso de 148 gramas. O guiador, já vos tinha falado, que era de 42 milímetros. É um Canyon H17 Ergo Bar alumínio. É feito de alumínio, não é? Com a forma ergonómica. Ele tem 700 milímetros de reach e 130 de drop. A fita de guiador que ela traz é uma Canyon Ergo Speed Gel, fita de guiador de espuma e gel de divastrómetro para um maior conforto. Eu gosto de fitas com gel de divastrómetro, portanto, esta acho que era uma fita que eu iria gostar bastante de usar. O sonho é um selo Itália Modalex, cujo espigão a ser um Canyon SP0042 VC-LS Carbon. O material é carbono, ele tem um setback de 8 milímetros e a tecnologia é VC-LS, não é? Ela não traz manuais, ela vai trazer a Canyon Starter Box, que é basicamente aquela, é a caixa da Canyon com as chaves, o manual, tudo o que é necessário para montar esta bicicleta. Portanto, maltinha, esta é uma bicicleta que eu aconselho bastante, se vocês querem trocar de bicicleta e querem gastar dentro destes valores, imagina. Tens a tua primeira bicicleta, que foi uma bicicleta como a minha, uma bicicleta de 400€ da Decathlon, a primeira. A segunda, eu vou ser sincero que não trocava a minha Triban 540 neste momento por esta bicicleta, até porque eu tenho Shimano 105, a transmissão, e se fosse só trocar por trocar seria verbo de encher, apesar deste quadro ser bastante interessante, e depois eu vou deixar aí as imagens, eu acho este quadro mesmo bastante interessante, principalmente aqui por um promenor. A bicicleta totalmente montada, ela custa 850€, mas eu acho que este quadro é um quadro bastante confortável, o desenho dele dá-me essa sensação, e é uma bicicleta Endurance. Mesmo assim, eu sinto que a minha bicicleta é uma bicicleta bastante confortável neste momento. Se eu quisesse trocar de bicicleta por já estar farto da mesma, e nós ciclistas também temos um bocadinho esse problema de, às vezes, querer trocar de bicicleta, só porque sim, não é que esta bicicleta não dê. Mas claro, se eu tivesse a oportunidade neste momento de gastar os 1.199€, que é uma custa, se calhar até vendia a mim e comprava esta, mas acho que estou satisfeito e trocar por trocar seria só verbo de encher, e não iria trazer nada de vantajoso para mim, e não trazer nada assim de tão vantajoso para mim, também não haveria a necessidade de, talvez, vender a minha bicicleta por 400€ e investir mais 800€ em cima. Bem, ciclistas, espero que tenhas gostado deste vídeo. Aproveita, deixa o teu gosto, partilha, subscreve o canal. Eu sou o Diogo Horta e fui!